Eu fiz uma postagem na comunidade aqui do canal pra vocês me fazerem perguntas E como sempre teve perguntas muito polêmicas, mas também muito boas Então eu decidi responder as mais polêmicas E se você quiser me perguntar alguma coisa, comenta aqui nos comentários desse vídeo E também fica ligado na comunidade aqui do canal Porque Vira e Mexe tem uma postagem pra vocês me fazerem essas questões Mas deixa de enrolação Então... Bora responder as perguntas Marcos Hanley Gamer Achava que Mortal fosse depois de Street Fighter o jogo de luta mais popular Já que no mundo inteiro é assim Street Fighter e Mortal Kombat como os mais populares O Japão hoje em dia não tem mais a relevância que havia no passado Chegavam a ser concorrentes dos Estados Unidos E países mais ricos da Europa em algumas áreas Hoje em dia a China tomou o lugar do Japão e até mesmo da Coreia do Sul Então um jogo não ser popular no Japão não tem tanta importância para a empresa Como Playstation que hoje em dia não é mais muito popular no Japão E para a Sony ser popular nos Estados Unidos e Europa é o que vale Bom, vamos por partes O mercado de games de 30 anos atrás não tem nada a ver com o mercado de games hoje em dia Aliás, o mercado de games de 10 anos atrás, mesmo de 5 anos atrás, parece outro universo de tanta coisa que mudou e que continua mudando Até a sexta geração de videogames, os jogos eram comercializados em mídias físicas Fita cassete, cartuchos, CD ou DVD E mesmo tendo os PCs já em ascensão, os games eram predominantemente jogados nos aparelhos de videogame E o faturamento vinha da compra desses jogos Com o passar do tempo, o modo de obter lucro com os jogos foi mudando E os jogos foram ficando cada vez mais online Foi se criando um comércio de DLCs, de artigos cosméticos nos games Como skins, armas, personagens e por aí vai Depois com os smartphones, os jogos passaram a ser até mesmo de graça E nasceu o Pay to Win, ou Pagar pra Vencer Em que a evolução no jogo dependia de pagar com dinheiro real E isso se tornou muito mais rentável que os jogos AAA Que precisavam de um grande investimento Tanto de dinheiro, como de pessoas e de tempo E acredite, eu só falei da superfície dos modos de monetizar com games Pois existem muitos outros posteriores a isso que eu citei E que se tornaram o grosso do lucro do universo gamer Pois é, tanto a empresa pequena e média ganhando um pouquinho com os jogos E que no montante final dá o grande número que conhecemos hoje Pronto, entendemos como o mercado de games evoluiu e como continua evoluindo Naquele cenário que eu citei até a sexta geração de videogames O Japão por um breve período se tornou líder do setor em faturamento Mas a posição que o Japão se consolidou foi a segunda, atrás dos Estados Unidos Hoje o Japão é o terceiro país no ranking de faturamento Perdendo para a China e para os Estados Unidos O Brasil está na décima terceira posição Sabendo dessas informações que eu te passei Dá para explicar o porquê da ascensão da China A China ganha muito dinheiro com games Exatamente por causa dessa evolução dos jogos de smartphone A grande maioria dos jogos populares no mundo São produzidos por empresas chinesas Com esse novo modo de ganhar dinheiro A partir de personagens famosos em jogos Pay to win e microtransações Beleza, até aqui está claro né Agora, voltando ao mercado de consoles de videogame A importância do Japão em relação ao resto do mundo é ímpar E eu vou te perguntar Você já reparou que antigamente Todo console, ou jogo, ou acessório Era lançado primeiro no Japão? E por que isso acontecia? E em geral acontece até hoje? Bom, porque o mercado japonês Diferente do restante do mundo É um mercado em que a base consolidada de vendas Acontece no lançamento E nos dias posteriores ao lançamento Mas o que isso significa, Issei? Significa que o público japonês Compra logo que o produto é lançado Cerca de 80% das vendas de um aparelho Jogo ou acessório Acontece nesse período Diferente do restante do mundo Que cerca de 30% para menos É vendido na primeira semana que o produto é lançado O que é fundamental para todas as empresas Pois o Japão dá o retorno inicial As capitalizando e dando um respiro Para poder segurar as pontas Até obter o lucro de fato Por isso que você vê desde os anos 80 Aquele monte de gente esperando na fila Para pegar um videogame, jogo ou acessório Quando eu cheguei aqui no Japão em 2017 Eu tomei um susto Com uma fila numa loja logo de manhã Para comprar sabe o que? O Nintendo Labo Tanto que todo mundo daquela fila Havia feito uma reserva daquele troço E no dia do lançamento Logo de manhãzinha Antes de abrir a loja Estava todo mundo esperando É impossível você conseguir comprar qualquer coisa No lançamento sem ter feito uma reserva E para fechar a tampa Para você entender a importância do mercado japonês Nos videogames Vou te contar algo que só faria sentido Se você soubesse tudo o que eu te contei até agora Desde a quarta geração de videogames Sempre houve um modelo lançado no meio de vida dos consoles O Super Nintendo teve o Super Nintendo Baby O Mega Drive teve o Mega Drive 2 Que no Brasil é o 3 O Playstation teve o PS1 O Playstation 2 Fat teve o Slim O Playstation 3 teve o Slim e o Super Slim Com os Xbox a mesma coisa Só que aqui no Japão Esses segundos modelos São muito difíceis de achar E consequentemente mais caros Diferente daí do Brasil por exemplo Que o PS2 Slim é muito mais fácil E barato que um Fat Exatamente pelo motivo que eu citei antes Aqui no Japão A base consolidada de vendas Acontece logo no lançamento E os consoles de meio de geração Não vendem Pois até a sétima geração A geração do Playstation 3 E do Xbox 360 Esses consoles de meio de geração Eram inferiores ao original Ou com componentes a menos Como o Playstation 2 por exemplo Que não vinha entrada para modem Ou o Super Nintendo Que não vinha sair da componente E assim por diante E o modo que arrumaram para vender Esse console de meio de geração Para o público japonês Foi fazer o inverso Em vez de entre aspas Capá-lo Tornar o videogame mais poderoso Assim o Playstation 4 Teve a sua versão Pro É só você perguntar Para algum amigo seu Que mora aqui no Japão Como quando lançaram O Playstation 4 Pro Como o Playstation 4 normal Ficou baratíssimo E lotado na loja de usados Exatamente porque os japoneses Trocaram esse modelo em peso Desculpe pela resposta longa Mas eu acho que você conseguiu entender Historicamente A importância do mercado japonês Nos videogames Eu disse historicamente com fatos né Mas o mercado japonês Permanece assim até hoje Agora tiveram várias perguntas Mais ou menos com o mesmo tema Falando sobre coleção Eu selecionei aqui quatro Eu acho que foram quatro A primeira é do Rafael Kendi Pergunta Você cataloga sua coleção? Por que você não se desfaz De tantos games e consoles repetidos? Você se considera um acumulador? Como a galera diz por aí Aí também tem o Bruno Cesar Santos E Sui Sou colecionador também E gostaria de saber se é prazeroso Se gabar Entre aspas Da sua coleção estando no Japão Porque se estivesse aqui no Brasil Aí sim seria incrível Forte abraço Bruno de Balneário Camboriú Santa Catarina Também tem o Leandro Ribeiro Olá Sui Como você está? Tenho uma curiosidade Você pretende criar um museu Da história dos games? Com esse seu acervo algum dia? Fico pensando que seria fenomenal E acho incrível Você dedicar seu tempo Pra compartilhar seu conhecimento E manter toda essa rica história Nos videogames Viva e ativa Seu trabalho é muito importante Aprendemos muito com ele Obrigado e parabéns Quer dizer Não foi nem pergunta né? Foi malogível Valeu obrigado Também tem o Zegunizangames E Sui Te mandei uma pergunta mais complexa Em outro post Acho Mas dessa vez Vou perguntar outra mais simples Você se refere aos seus itens Como material de trabalho E não como coleção Como se dá essa relação? É isso mesmo? Forte abraço Você é um cara da hora Em primeiro lugar Videogame é minha paixão Desde os meus 8 anos de idade Quando eu joguei River Ride Pela primeira vez no Atari Eu achei aquilo lá incrível E eu não me lembro depois disso De não ter um dia Pelo menos pensado em videogame Ou era em casa Jogando Master System Ou fora de casa Jogando os arcades E depois com meu Super Nintendo E depois com meu 3DO E eu não me lembro Nenhum período grande Assim que eu ficasse sem videogames Até mesmo Quando um dia Minha mãe chutou sem querer O meu Playstation 1 E aquele tempo era muito caro Eu tava trabalhando na época E eu economizei Pra conseguir comprar logo depois Não vou lhe dizer Que foi no mês seguinte Mas demorou uns meses ali Mas eu comprei novamente Pois realmente Videogame é algo Que me fazia muita falta E também me divertia muito Eu sempre gostei muito de futebol Pelo menos quando eu tava aí no Brasil Hoje eu tô mais distanciado E eu ouvia muitos programas de rádio Falando de futebol Inclusive as próprias partidas E eu sempre jogava videogame Enquanto ouvia o rádio Então eram minhas duas diversões Quando eu comecei esse canal Eu não tinha como apresentar os itens Você pode ver que por exemplo Os vídeos do Master System Todos tem imagens De internet E hoje eu poderia refazer esse vídeo Com a maioria dos itens na minha mão Até mais completo Que aquele vídeo anterior E isso o Japão me proporcionou Eu poder contar a história do item Com um item na minha mão Dito isso Eu acho que eu não me considero Um colecionador Eu sou apaixonado por esses itens Sou Eu jogo eles Muito pouco Eu jogo mais nos emuladores Porque é muito mais prático Muito mais simples E sem todo esse monte de cabos Mas esses itens Eles são muito importantes pra mim Pois fazem parte da história Da história do que eu sou apaixonado Que são os videogames E eu não sei quem falou Que eu fico com todos esses itens Muitos amigos meus Que gostam de videogame E falam Ah eu tinha tal videogame Em tal época e tals Eu sempre presenteio Com os videogames que eu tenho Jogos repetidos A mesma coisa Só que assim Tem que ser pra alguém Que tá aqui próximo Porque enviar pro Brasil É extremamente caro Eu acho que eu respondi Mas se tiver outras questões Que eu esqueci Me fala aí depois Que eu respondo também Pregador sem púlpito O que você acha das mídias E dos produtores de conteúdo gamer Fingirem que a Nintendo não existem Os caras falam de Playstation e Xbox Como se não tivesse outra Desenvolvedora de consoles Pregador Eu não acho isso não Inclusive eu acho que a mídia Dá muito destaque pra Nintendo E tem produtores de conteúdo Que só falam de Nintendo E que tem muito sucesso E muitas views Tem o Coelho no Japão Tem o Dig Play O próprio Ruandos Nostalgia E até tem muitos canais Que estão em ascensão Falando somente de Nintendo Como por exemplo O Nerd Nintendista E não tem como não falar da Nintendo Afinal o Switch é o videogame Que mais vende atualmente Fala Isui Eu sei que no Japão As pessoas no geral Não são apegadas ao colecionismo E muito menos em games antigos Mas por acaso Aí no Japão Existem lojas que vendem Retrogames ocidentais Se sim Conhece alguma que envia pro Brasil Vamos pelo final Lojas japonesas Que enviam pro Brasil Existem aquelas empresas De redirecionamento Que tem no mundo inteiro Inclusive Que tem um endereço local Ou seja Aqui no Japão Na Alemanha Sei lá E aí enviam produto Pra esse endereço E eles enviam pro Brasil Mas muitas empresas Deixaram de fazer esse serviço Pro Brasil Por problemas de extravio Que acabavam não compensando Pra empresa Apesar que na minha opinião Eu acho que não compensa muito Porque você tem que pagar O serviço da empresa Além dos fretes O frete até a empresa Depois o frete da empresa Até o Brasil E o serviço deles Agora essa é uma pergunta recorrente Aqui no Japão Não tem nada ocidental Você só acha coisas japonesas Aparelhos japoneses Jogos japoneses Por exemplo Eu já encontrei aqui Mortal Kombat Para o Playstation 3 Mas era uma versão ocidental Que alguém importou Por exemplo E quis vender Na loja de usados A mesma coisa acontece Com os jogos ocidentais Que a gente encontra por aqui São raros E caros Porque foi de alguém Que viajou pra esse país E trouxe Ou porque importou E aí tem que colocar Esses valores Pra vender o produto Mas vou te falar Que eles não se interessam Porque o valor é alto E continua lá Por um bom tempo Se eu for pesquisar Agora por exemplo É capaz de eu encontrar Esse item Nesse valor Ainda encalhado Kratos Dante E Sui PS Parabéns pelo excelente trabalho Se é Zika E Sui Realmente ninguém gosta De aumento de preços Mas a gente tem que entender Também Que o mundo passou Por muitas coisas diferentes Nesses últimos anos Eu vou dizer Nesses últimos 3 ou 4 anos Além de alguns conflitos Entre países Também teve aquele negócio Lá que aconteceu em 2020 E que deu uma retração braba No mundo inteiro E é inegável Tem uma inflação No mundo todo Pra você ter uma ideia Eu estou aqui no Japão Há 5 anos Durante todo esse período Nada aumentou de preço No entanto Esse ano Teve uma debandada Tudo ficou bem mais caro O custo de vida do Japão Que já era alto Ficou mais alto ainda E as empresas Podem até dizer Que não vão aumentar o preço Mas com certeza Elas estão ganhando Muito menos E eu também esqueci De outra coisa A falta de chips No mercado Esses chips São usados Em praticamente tudo E videogame Não é algo essencial Por isso É deixado um pouco de lado Tanto que até hoje Playstation 5 Está escasso Aqui no Japão E eu vou responder A sua pergunta Foi um tino No pé da Sony Bom Na minha opinião Sim No entanto Esse caso de preços De valores De aumentos É algo que é muito Mais polêmico No Brasil Eu tenho amigos No Canadá Na Espanha Em Portugal E aqui mesmo No Japão Não se fala Tanto desse aumento E nem gera Uma polêmica Tão grande Quanto gera No Brasil Jean Carlos Pretende fazer Uma reforma No cenário Observação Esse cenário Caótico Afeta meu toque Jean Eu não vou fazer Reforma nenhuma Porque como eu falei Meu cenário Ele é funcional Eu preciso pegar O item Para mostrar Durante um vídeo E aí se você ver O vídeo por exemplo Que eu fiz De Super Mario World Eu peguei Jogo de Disque System Eu peguei o Disque System Eu peguei o Famicom Eu peguei o Super Famicom Eu peguei os jogos Do Mario Eu peguei o jogo Do Donkey Kong E eu tenho que fazer Uma baguncinha Para pegar esses itens E aí para o próximo vídeo Eu já preciso fazer de novo E eu solto em média Três a quatro vídeos Por semana Então para mim Não tem nenhuma arrumação O importante É pegar o item Para poder ilustrar O vídeo Para você E fazendo isso Três Quatro vezes Por semana Eu só coloco de volta Ou procuro um lugar Que caiba Porque logo em seguida Eu vou ter que desarrumar Tudo de novo Para pegar itens Para o próximo vídeo O cara do Newlands E Sui Bom dia Gosto muito do seu canal Tenho duas contas E ambas estão inscritas Que beleza Obrigado Eu assisti a todos Os vídeos seus Que falam dos consoles Vi o do Sega Saturn Meu console favorito Mas eu não vi você falando Dos jogos exclusivos Para o sistema Fala do meu Sega Saturn Poxa Sabe A gente faz tantos vídeos Durante a semana Que aí a gente Começa a esquecer Do que tem para fazer Sempre é mais ou menos Um tema Que a gente relaciona Com algo que está acontecendo Ou algum jogo importante Que a gente deixou de falar Ou quando acontece Alguma coisa bem legal Que é descoberta E eu tenho que fazer Esse vídeo E com o Sega Saturn Realmente eu reparei Que eu não fiz Muitos jogos dele Apesar de ter Bastante jogos dele aqui E muitos jogos Exclusivos do Japão Que são bem interessantes Bizarros e tals Uma plataforma Que tem jogos icônicos E que eu realmente Estou devendo É uma boa dica E pode ter certeza Vai ter vídeos Do Sega Saturn Aqui no canal E muito em breve Ramon Ribeiro E Sui Bom dia meu amigo Eu gostei também Do quadro Que você faz Aqui de perguntas E tenho mais Uma ou duas Aí onde você mora O pessoal sabe Que você tem canal De games E outra de games O pessoal aí do Japão Gosta de games Baseados em animes O que lembro aqui É Full Metal Alchemist De Playstation 2 Que joguei Era Square Enix E Demon Slayer Para as novas plataformas PS Esqueci de falar Da última vez Poderia fazer um vídeo Sobre esses jogos Baseados em animes O primeiro seria Do Full Metal Alchemist Que gostei Seria legal Um forte abraço Sui Não tenha dúvidas Jogos de animes Fazem muito sucesso aqui Afinal Aqui é o país Que cria esses animes E já está anotado também Já sei até Quais os primeiros jogos Que eu vou fazer Vídeos sobre animes E para encerrar Papel higiênico Porque separado Escreve tudo junto E tudo junto Escreve separado Antes de mais nada Parabéns pelo Nick Muito criativo Então A grosso modo Podemos dizer que Separado Se escreve tudo junto Porque tem apenas Uma sílaba tônica Ou seja Não há possibilidade De uma divisão Significativa Dentro da língua Tudo junto Tem duas sílabas Tônicas Portanto Não poderia ser escrito Tudo junto Essa foi demais E a gente acaba Mais um vídeo De perguntas e respostas Se você quiser Que eu responda A sua questão Fala aí nos comentários Ou então Fica ligado Nos posts Que eu faço Aqui na comunidade Do canal Eu vou falar Que eu me divirto Pra caramba Respondendo essas perguntas Em vídeo E aliás Vocês também Eu vejo isso Pela audiência De todos os vídeos Que eu faço Respondendo perguntas Então é isso Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais